Nos saíram de Portugal mais de 12 mil animais de companhia com destino a vários países europeus. Sobretudo no ano passado, houve um número substancial de casos. Há exemplos de ninhadas que dão entrada numa associação que os recolhe e no dia seguinte já estão a ser... ...porque não chegam ao conhecimento sequer de possíveis interessantes. Por que é que isto acontece? E o que é que se passa ao certo? O que acontece aos cães e gatos quando chegam ao seu destino? As suspeitas de tráfico são cada vez mais fortes. As suspeitas de tráfico são cada vez mais fortes. Em outubro de 2018 o protocolo de colaboração. Consiste basicamente em ir ao canil, acompanhar os animais, soltá-los, por exemplo, das boxes, deixá-los passear nos parques que existem no canil, fotografá-los para os poderes divulgar e para promover a adoção, onde? Em Portugal ou no estrangeiro? Em Portugal e também no estrangeiro, se for o caso. O critério, quem o define, é a própria Sociedade Protetora dos Animais de Guimarães, cidade-mãe de um país que, no entretanto, se tem tornado um berçário de cães para a Europa. O protocolo que a Câmara Municipal de Guimarães assinou com a daqui em diante SPAG data, na verdade, de abril de 2018. O objetivo parece simples, beber da experiência e sensibilidade para melhor promover a adoção. Uma das áreas é precisamente esta área de estimular e de divulgar os animais que temos no CRO, no sentido de nos encaminhar e fomentar a adoção. Para Portugal ou para o estrangeiro? Obviamente que nós temos vindo, privilegiamos a adoção em Portugal, não é? Mas o CRO já não fazia isso antes nesta parceria com a SPAG? Já fazíamos, mas não fazíamos com tanta dimensão. Nós não privilegiamos nem num lado nem no outro. Se aparece em Portugal, ótimo. Não aparecendo, há que dar oportunidade a esse animal ser feliz e não viver toda uma vida confinada a uma box de caminhos. São raras as pessoas que têm interesse por animais adultos e muito menos por animais de médio-grande porte e muito menos por animais idosos. E no estrangeiro, sim. No estrangeiro, muito mais. E os números, mesmo num ano sem exemplo, falam por si. Em 2020, foram adotados 304 animais do Centro de Recolha Oficial de Guimarães. Desses, 196 ficaram por cá, 108 partiram com destino à Dinamarca, sob a alçada da SPAG. Daqui saem com o que a lei obriga, desparasitação, vacinação e microchip. Além disso, partem também com a não obrigatória esterilização. As despesas relacionadas com vacinação, chips, esterilização... São assumidas pelo município. Do município. Para qualquer animal. Seja ele adotado em Portugal ou lá fora. Sim, sim, sim. Sabe-se a SPAG recebe algum valor pelo envio de animais para a Dinamarca, Alemanha ou qualquer outro país? O que nos é referenciado pela SPAG é que a SPAG recebe o valor inerente aos custos que tem com o envio desses animais. O roubo, por exemplo, na Dinamarca, quanto é que vos paga por cada cão? Não paga absolutamente nada. Não paga? Absolutamente nada. Nenhum transporte? Nenhum transporte. Já contactou esta associação dinamarquesa? Diretamente não. Para averiguar esta situação do pagamento? Os serviços fazem o seu trabalho técnico, mas eu pessoalmente não fiz isso. Mas sabe-se há um contacto da Câmara Municipal de Guimarães com a New Hope na Dinamarca para averiguar? Não houve um pagamento à SPAG relativamente a estas questões que eu lhe dei? Não houve, até ao momento, qualquer contacto formal. Contactada pela SIC e depois de várias respostas vagas, a Associação Dinamarquesa acabou por alinhar no discurso as respostas que dias antes nos foram dadas pela Presidente da SPAG. Ainda que no site da Associação Dinamarquesa as informações divulgadas desmintam Rosário Pereira. A New Hope não nos paga a nós nada enquanto se paga. A única coisa pela qual nós estamos ressarcidas é dos exames complementares que ela exige que os animais façam. Testes a giardia, análises aos hemoprasitas, vacina de tosse do canil e destartarização. Exemplos do que se pode exigir aos grandes, pequenos, velhos ou estes cães-bebés que por cá continuam a ser os mais procurados para adoção. Nos últimos tempos deu entrada no CRO de Guimarães uma cadelda com uma ninhada de 10 cães. Esses 10 cães estão para adoção divulgado na página do Facebook desta instituição na Dinamarca. Por cá não encontramos nenhuma referência a estes 10 cães? Eles estão divulgados. Não havendo interesse e as colegas da New Hope mostrando interesse em adotar, são retirados da página do CRO. Estes cães, assim que entraram no canil de Guimarães, foram colocados imediatamente na página da New Hope. Ou seja, não demos sequer margem para que em Guimarães as pessoas se mostrassem algum interesse nestes 10 cães. Não, nós demos margem. Ainda que à vista de todos, essa margem se mostre realmente curta. Na pesquisa que fizemos, não encontramos na página do canil de Guimarães nem no Facebook da própria associação qualquer referência a estes cães. A entrada desta ninhada de 10 e da mãe data de 18 de novembro. No dia 19, já a família era propriedade da Sepag, que não tardou a traçar-lhe o destino, como comprovam as imagens desse dia, publicadas no Facebook da New Hope Dinamarca. Esses animais não foram colocados para adoção em Portugal. Não foram divulgados para adoção em Guimarães. Estão a ser divulgados para adoção na Dinamarca e neste momento estão num abrigo em FAP. Pergunto-lhe porquê? Bom, estamos a colocar uma questão muito concreta e aquilo que lhe tenho a referir é relativamente à capacidade. Nós temos neste momento, segundo os dados que são dados pelos serviços, nós estamos em subrotação. Se o canil nos comunica que está lotado, que não consegue receber mais animais no canil, nós atuamos, não vamos deixar esses animais na rua, certamente. Apesar das informações contraditórias, já depois destas entrevistas, o esclarecimento da Câmara Municipal de Guimarães dá conta de obras a iniciarem antes do final do ano, que justificariam a saída daquela minhada a 16 de dezembro. Já em janeiro, partiram para a Dinamarca, onde terão sido adotados mediante o pagamento de uma taxa que, de acordo com as informações divulgadas online pela New Hope, ronda os 600 euros. Esse valor de 600 euros que é cobrado a uma família dinamarquesa, não vos é pago? Não. De forma nenhuma? De forma nenhuma. Não há um valor pago porque cada cão é enviado? Absolutamente. Então em relação ao transporte, quem é que paga o transporte? A New Hope, que contrata com a empresa Transportes. A empresa, neste caso, é a SAR Animal Transportes de Teresa Moreira. Também ela, responsável pela Sense Animal Resort, associação parceira da SEPAG, que acolheu estes 10 irmãos e a mãe, enquanto esperavam pela viagem que, a 29 de janeiro, os levaria à Dinamarca. Tem noção de quantos cães é que eu vou pôr o estrangeiro ano passado? À volta de 30 cães por viagem, todas as semanas, 120 cães por mês. Estamos a falar de muito dinheiro. Estamos a falar de muito dinheiro. É um negócio que gera muito dinheiro? Não. Não. Tem muitas despesas associadas? Tem muitas despesas associadas. Quais é que são, Teresa? Ida e vinda. É à volta de entre 1.300 e 1.500 só, gás óleo e potagens. Mas as pessoas são mais do que uma, não é? São duas pessoas que vão. As minhas despesas fixas é à volta de 2.500. Por viagem? Por viagem. A viagem é curta? Muito, muito curta. Fazendo fé nos números de Teresa, a 30 cães por viagem, cada um deles a pagar 150 euros pelo transporte, isso significaria 4.500 euros de faturação. Se destes retirarmos os tais 2.500, em gastos fixos, por viagem, a SAR Animal Transporte ganha 2.000 euros. E se realmente fizer apenas 4 viagens por mês, ao final de um ano serão 96.000 euros. Acha que realmente há aqui um negócio a ser montado à volta dos animais arranjos de Portugal para o estrangeiro? Que eu tenha conhecimento do transporte que eu faço, das pessoas que eu vejo lá chegar, conhecimento pessoal, acho que não. De norte a sul do país multiplicam-se exemplos que nos dizem o contrário. Exemplos de quem já colaborou com associações, de quem já angariou cães de forma mais ou menos lícita, e até de quem já foi aliciado com 350 euros por cada cão enviado para o estrangeiro. Eu sou uma das testemunhas em que há um ano foi ofrecido a estimulação de dois animais que eu não gastei, só um que estão, nem construindo ações, nem construindo modos, nem construindo, e rigorosamente reclamavam. Vi uma entrega de dinheiro, uma hora de notas, e eu achei aquilo um bocado estranho, tanto é que o próprio, supostamente o atardário, o principal, como eles disseram que era, que não duvido que seja, ficou a acelerar para mim, viu o que eu achei estranho, e ele disse, é para pagar o chip, o transporte, e até chegar lá, tenho que pagar a alimentação, que eles pagam em dois ou três sítios, até chegar ao destino final, que é a aula mesmo. Portanto, o que eu achei estranho, o título de Santoro, é que primeiro foi a dinheiro em golpito, e segundo foi a senhora, e o dizer que não havia problema nenhum, que ela podia ir registrado em nome do senhor, já em dar essa parte, sem documentos de hoje, que depois achei que se tiraria, pelo caminho que alguém tiraria, e que seria para o chip, não há para passar, não há nada, não há uma das ferramentas, não há pessoas. Portanto, o que eu disse, aí, saia de primários, saia de nada, mas também as situações em dados, em profissionais, e inclusive a tamanha, sim, os papéis, caminhões, nas áreas e no centro, não há para passar o menos animais. Não lhe parece estranho que tínhamos relatos de cães, por exemplo, com tracers já emitidos, e a serem colocados microchips no aeroporto, por exemplo? Não sou estranho como ir recuar. A certificação de tracers é o garante mínimo comunitário para o transporte de um animal com fins comerciais, ou seja, é o certificado que garante que um passaporte está devidamente atualizado, com as vacinas obrigatórias, e com a identificação por microchip, onde se consegue perceber quem é o proprietário, ainda que cada país da União tenha um sistema próprio, e por isso, fora de Portugal, as autoridades apenas podem comparar o número que aparece no leitor com o autocolante do passaporte que lhes é apresentado. Isto é o sistema de rastreadibilidade que existe. Se podíamos evoluir, pois com certeza que podíamos todos evoluir. Isso significava que a base de dados era comunitária, e todos quando leem, conseguem ler na mesma aplicação informática, aquele número está associado a um registro. Mas isso não existe. Em julho do ano passado, e na sequência de um incêndio num canil, em Santo Tirso, Canedo, em Santa Maria de Feira, trazia a público as más condições de um abrigo, que há muito acumulava queixas de maus-tratos a animais e de outros suspeitos. Pelas eficientes condições e, sei lá, maledicência também, que tem a ver com o tráfico de animais, pronto, que não é verdade. E não é verdade? Não, não é claro que não. Vinha aqui uma indivídua com uma carrinha pequenina, com a carrinha cheia de animais. Até no cabo, ali, haviam animais. Porto pequeno, queijo, porto pequeno, que são as condições miseráveis, e deixavam os animais. Portanto, os animais que envia é sempre através de outras associações. Não só. No caso da Orlanda, nós mandamos diretamente para voluntários da Associação Holandesa. A ARC de Canedo. Sim. Quantos pedidos o ano passado? A ARC de Canedo não teve qualquer pedido o ano passado, nem nos últimos três anos. Não teve? Não. Não lhe parece estranho que tínhamos a informação que esta associação envia com frequência animais para o estrangeiro? Sim. A ser assim, só pode estar a fazê-lo em nome de outra entidade ou de outra pessoa. Pode considerar que seja uma rede, ou que nós trabalhem conjunto, não há de ser a cidadania juntamente dos locais, e, por isso, o cidadania. Destaca-se muito a Alemanha. Há muita certificação de animais para a Alemanha. da mesma maneira que tem havido para a Vida Marca, tem havido para o Reino Unido. Para a Suíça, para a Bélgica e também para a Holanda. Como é que se chama a Conota? Esta e a Gafanhoto. A Gafanhoto foi abandonada na minha casa, portanto, a mandar-me aparente o meu pátio, e já está comigo há sete anos. Já nessa altura, Olinda enviava cães para o estrangeiro. Também ela usa o transporte da Tereza Moreira. Também ela já ajudou a ARC Canedo de Berda. Algum dia lhes facilitou os traces para envio de animais para o estrangeiro? Não, os cães que vão haver. As ajudou, de alguma forma, a conseguir os traces? É assim, quando elas tinham animais e tinham as adoções no estrangeiro para eles, os animais vinham para aqui. Recebiam-os e enviavam a Dona Olinda. Muitas vezes vinham sem vacinas. Os animais têm aqui vacinados, têm aqui microchipados, têm aqui registrados no nome da minha associação. E assim vão, numa viagem que a Olinda acredita ser um mal necessário. Para mim, cada animal que vai, vai um bocadinho daquilo que eu tenho cá dentro com eles. Portanto, nada mais prazer me daria que eu dizer assim, as condições que existem no estrangeiro, eu tenho hoje em Portugal. Portanto, eu não tenho necessidade de sujeitar os meus animais ainda para fora. Adorava os meus animais cá a ficar caçam. Só que, infelizmente, Portugal continua a não ser uma alternativa. Nós temos um início de algumas situações não muito agradáveis para os meus animais. E há tal própria de sujeitar que não serve para nada sem que este país tenha luz de balde, porque eu não tenho que fazer mais nada para pegar a companhia. Eu acho que a DGAV, em Portugal, devia realmente tentar, junto à União Europeia, que houvesse um sistema uniformizado de base de dados e, assim, já se sabia ao certo para onde é que os animais iam. Porque, se de facto estiver aqui por detrás, por exemplo, situações como zoofilia, como entrar em redes também de tráfego de órgãos ou até mesmo de sangue, de banque de sangue, que têm também uma regulamentação muito forte, quer no nosso país, quer na União Europeia, é de facto importante que quer Portugal, quer a União Europeia, deste salto civilizacional que se impõe em matéria legislativa, porque podemos estar perante um mercado paralelo e que há também umas inflações anti-económicas e de saúde pública em causa que têm que ser investigadas. O que neste momento já está a acontecer. A SIC sabe que a investigação envolve várias entidades, entre elas o CETNA da GNR e isso já está a trazer consequências. Faz parte do PAN? Pergunta-lhe há pouco. Não, não faço. Deixou de fazer parte do PAN? Estou afiliada do PAN, mas não pertence a quaisquer órgãos. Já não é dirigente? Nunca foi dirigente. Não quer nenhum cargo no PAN? Nada de relevância. Foi contactada pelo PAN sobre esta situação? Dias antes desta entrevista, já depois da SIC ter falado com Inês Sousa Real, a presidente da SEPAG foi contactada pela Direção Nacional do PAN, que a SIC confirma que, até que a situação fique esclarecida, Rosário suspendeu todas as funções e atividades, incluindo a de membro da Comissão Política Distrital de Braga. Além disso, Berta foi, entretanto, notificada para o fecho da ARC Canedo, com efeitos imediatos. Uma consequência da investigação em curso, que, em todo caso, não resolve o problema maior. Nos últimos cinco anos foram emitidos mais de 6.600 certificados, a que correspondem 12.212 animais enviados para o estrangeiro. Destes, mais de 4.400 saíram no ano passado. Portugal tem um claro excesso de animais errantes, provocados também por um abandono excessivo. Por isso, e cada vez mais, é tempo de parar para pensar e decidir. Importa, de facto, que a nível da fiscalização se perceba porquê que estes animais estão a circular e ser enviados para o estrangeiro, ao invés de se privilegiar aquilo que é a sua adoção em Portugal, e até começarmos onde está a raiz do problema, que é com campanhas de esterilização nacionais mais expressivas. Estou-te medo? Estou-te medo? Estou-te medo? Se o país investir na esterilização e na identificação, mas investir mesmo não é dizer que investe. Se realmente investir, nós daqui por poucos anos, nós não vamos ter o abandono que temos hoje. Tem que haver uma campanha de comunicação muito bem dirigida e as pessoas têm que ser muito bem acompanhadas, têm que, acima de tudo, ter noção das suas responsabilidades enquanto detentores. Sim, é necessário definirmos uma melhor estratégia e ir monitorizando-a ao longo do tempo, se for preciso produzir mais resolução, com certeza que sim, mas, acima de tudo, definirmos muito bem onde queremos estar daqui por cinco anos. e aí Tchau, tchau.